E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com o 11º episódio do Detonado de Demon's Souls, jogando de cavaleiro com o personagem Japa William. Estamos no Soul Level 48, estamos com 28 de Endurance, acho que chegando a 30 já dá pra dar uma parada, evoluir mais o Strength e Vitalidade. Que não estão tão altos assim, mas são os outros atributos que eu estou evoluindo no Char. E a única coisa que está faltando para nós neste momento é fazer o mundo 3-2 antes de enfrentar os Chefs Masters de cada um dos mundos. E já deu o Out of Range de novo, é muita zica, é bom que dá assim no começo da gravação, porque depois para de dar o Out of Range. Aí eu acho que eu estou no lucro, enquanto está dando esse problema, enquanto estou neste local. Pronto, vamos fazer o 3-2. Full Idol Artstone, Torre de Latria, é nóis! Eu deixei esse local por último, porque eu considero esse Chef, ele e o Flame Lurker, os mais difíceis que tem pra matar de espada. Era de magia, é um dos mais fáceis, agora na espadada é um Chefão complicadíssimo, é um Chefão complicadíssimo, o dessa área 3-2. Torre de Latria número 2. Aí a gente vai tentar fazer essa parada aí, com todo amor e carinho, com todo amor e carinho. Eu sei que antes ali não tem nenhum tipo de item. Eu vou passar correndo nessas partes, porque não é interessante ficar matando os inimigos que tem nessa parte. Eles só vão gastar meu tempo. Essa é a grande realidade, infelizmente. Mas eu vou pegar alguns itens. Renowned Hero Soul. Vamos subir de volta. E pegar um caminho mais para direito. Mas se quiser pode matar esses inimigos que estão por aqui. Acho que não vai ser tão difícil, por causa da nossa espada. Porque tá bem opada. Seis Fresh Spices. Ali. Combino dois agora. Oba. A dois ataquezinhos já tá matando com a Clayman. Segurando as duas mãos. O problema é que eles ficam caindo desse jeito. Aí fica difícil de acertá-los. Mas é bom que eles sempre dropam uma alminha. Pra frente, tem mais um. Oh, meni. Demônio, cheio dos pregos na cabeça. Mas vou pegar o caminho da esquerda. Reparei no meio que tem um... Uma espécie de coração batendo. Vocês estão ouvindo um barulho de coração? O negócio é tenso. Dois de ladria. É tenso. Vamos te falar a verdade. É o seguinte. Chegando neste local. Nós temos a possibilidade. De dar uma caidela. Pra baixo, bem no cantinho. E pegar um item. Pegar um item que é a espada. E o escudo do Ostrava. Tá ali. Vocês estão vendo aquele corpo? Se você quiser, você pode cair aqui. E tentar pegar. Vou tentar cair no esquerdo. Vamos ver se vai dar. Não posso dar nada. Vou cair meio na diagonal. Aê, deu certo. Pegamos a Hunisword e o Hunishield. São ótimas armas pra quem tem um personagem mágico. Semelhantemente com aquela crescente Falcon. Esta arma também apresenta um dano mágico. Vou dar uma mostrada pra vocês. Hunisword. Ela tem 30 de ataque físico e 140 de ataque mágico. É apelona pra caramba. Se você pegar logo no começo essa arma. Mas como não estamos usando de tanta apelação assim. Eu nem peguei ela no começo. Shard of Moonlight Stone. Vamos ver o que tem mais pra cá. É na onda de Hero's Soul. Já vou continuar subindo. Acho que é pra cá que eu subo. Sai da frente. Vazinha. Dois pool de Spice. E vamos voltando por esse caminho. Não poderia deixar de mostrar pegando esses itens. Apesar de que eu não vou utilizar. Mas se você está com uma classe mágica aí. Demorou. Principalmente você está ocupando o atributo magia. Deixa eu ver a escala daquela escala em magia. Que eu acabei nem vendo. Não tem escala em magia. Mas precisa de 18 de... Dois atributo mágico aí. Pra empunhar. Chegando aqui. Vamos seguir. Pela esquerda. Matando todo mundo. Que encheu o saco. Tem até demoniozinho arqueiro. Ele é rápido, hein. Olha aí. Como sabe fugir. Dropou algo. Dropou algo. Eles sempre dropam a mesma coisa. Sai da frente. Olha aí. Parece um boneco de pano. Que que é isso? Eles tomaram certo cuidado. Vou preferir ir direto. Já saí pela... Pela foguinha. Opa. Sai daqui. Que o perigo está iminente. Pegando as alminhas deles. Sei que tem um item no cantinho. Está ali o item. O vaso quebrou. Mas misturou. Três old spices. Tranquilidade. Só na tranquilidade. Aí, brotou um bicho. Pegando tudo. Vamos direto para o elevador. Devemos sorte porque ele estava descendo. Bem na hora que a gente passou. Vamos usar um grill. Posso até colocar o regenerator's ring. Porque como eu estou nessa torre. É, eu não tenho condições. De ficar rolando toda hora não. Para fugir dos inimigos. Qualquer roladinha errada. Morte. Devemos fazer. Morte, é desses draglins. Acho que são draglins. Ou não. Sei lá. Carinha. Aí o objetivo é de estourar essas correntes aí em duas torres diferentes, a primeira torre é essa. Vamos vir mais pra cima porque... Oba! Mas não tem um caminhãozinho que vai pra lá. Estranho, era pra ter um caminhãozinho. Deve ser evento de aquele Spurio White ou coisa do tipo. Porque seguindo esse caminho daria pra encontrar o Yurt, que é um NPC que, matando, daria pra pegar a armadura dele. Ué, ali. Não, errei. É ali mesmo. Tô indo pelo lugar certo. Ainda não conheço muito bem o jogo, hein. Só os veria uma vez, pessoal. Perdoem aí minhas nobistas. Flash Spice. E ele pra frente. Vai ter o quê? Mais um caminhãozinho, ó. É só cair. Cair. E jogamos uma espécie de armadilha. Charge a Ferd Stone. Esse maluquinho, ele é um assassino. Você está aqui para lutar com os demônios? Se assim, então me ajuda a escapar desse lugar. Eu estou à sua parte. Eu vim para enfrentar os demônios. Vamos libertá-lo. Libertando? A gente pode lutar contra ele. Não sei se essa luta é difícil não, hein. Se deu o backslab e ele caiu. Rapaz. Caiu lá embaixo. Beleza. Dá pra ir buscar o item do corpo. Que sorte. Vou entrar na gaiola. Ah não. Parece que ele caiu num lugar inacessível. Olha ali, ó. Ah não. Não acredito. E agora? Será que eu vou ter que usar a magia Evacuate e vir até aqui de novo? Ahn... Talvez se eu... Download... Não. Acho que eu vou usar a magia Evacuate. E colar aqui de novo. Vixe, agora eu não sei como é que eu vou fazer pra pegar esse item desse cara. Dar um kit gay, mano. Vai valer a pena esse procedimento que eu estou fazendo. Porque nós vamos pegar... Este set dele. Que é estiloso por demais. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Onde eu estou. Aí, deu certo. Dayload Game. Aí pegamos o Gloom Helmet. Gloom Armor. Aí não podemos carregar o resto. Vou desequipar a nossa... Nossa armadura. Porque eu posso pegar lá na... No começo de torre de latria tudo de novo. Vou jogar no chão essas paradas. Fluted Arm Drop. Vê se já dá pra pegar o resto. Tem mais partes da armadura dele. Gloom Legs. Provavelmente deve ter a parte do braço também. Tem que jogar a outra parte fora. Que sim. Pegamos todos os set dele. Pelo jeito é bem pesado. Pelo jeito é um peso só. Olha o estilo, porque eu gosto desse almo, olha que almo estiloso, vamos ver como da pra ficar, colocar o anel que aumenta nosso peso máximo, ver se ainda to rolando, to rolando rápido ainda, e ainda rápido, e ainda rápido, acho que vou ficar desse jeito agora, demorou. Pelo que eu li na wiki, este personagem, se você libera ele, ele vai lá pra Nexus e começa a ficar assassinando os NPCs que tem lá em Nexus, aí complica nossa vida, é melhor matar ele logo, pegar o set dele e ser feliz, eu acho. Oba, caímos num lugar meio estranho, mas não precisa se preocupar, porque nós não pegamos nenhum tipo de efeito negativo, por estar nesse lugar, e eu não to lembrando como que eu subo para as plataformas, ah, olha a escadinha aí, achei a escadinha, olha o perigo que vamos enfrentar nesse momento, um monte de lixo feio, um monte de lixo feio, um cabra deformado, do que vamos fazer? Vamos! 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 Na onda de Soldiers, só o... E vamos vindo pra frente. Só tem um caminho mesmo. Essas centopeias humanas pequenininhas, só um ataque forte já mata. Agora as grandes são mais complicadas. Aí, ó. Tô sabendo. Esses bichos do capeta, hein? Eles são igual lagartixa. Não é só pra apanhar, solta o rabo, ó. Vamos vindo. Com muito medo. Porém, sempre continuando. Ó, confesso pra vocês, viu? Esse jogo me dá muito medo. Pelo amor. Tá mais medo que jogo de terror, meu. Pior que Silent Hill pra mim esse jogo. Medo de você morrer, cara. É inexplicável a sensação que dá. Passando. Essa perninha ali cobra. Eu sei que vai ter um inimigo perigoso pra frente. Olha ele ali, ó. Vou ficar atrás desse esqueminha. Protegendo. Vamos ver se ele vem. Vem, bicho. Vem, bicho. E aí, Joves. Vai vim pra cima não? Mesmo em cima daqueles outros lá, hein? Tô subindo. Puxa! Olha o pequenininho! Porra! Ali pra frente tem um lagartinho! Será que dá pra pegar esse lagartinho? Vem lagarto! Vai cair! Caiu o lagarto! Se eu cair daqui talvez eu não morra! Mas acho que o lagarto morreu lá embaixo pela queda! Acho que o lagarto morreu! Ali que ele caiu! Vou voltar lá ver o que que o lagarto soltou! Voltando! Tá aí o Crystal Lizard morreu! Chunk of Moonlight Stone! Não valeu nem um pouco a pena! Não nos ajudou em porcaria nenhuma! Mas o que importa é que o Japuido está com dois chifreios! Isso aí já valeu o episódio! Vamos trocar alguma coisa! Shard of Mercury Stone! Vamos em frente! Vamos em frente! Vamos em frente! Agora sim! Poderia chamar a atenção de algum deles tacando flecha! Por que não? Um morreu! O outro é de enfeite? O outro é de pedra! Fui enganado mais uma vez! Olha o outro lá em cima! UDO! Oba! Olha! Olha o perigo! Olha o perigo! O que está lá em cima! Tô meio mais fraquinho que o outro. Sai do meu pé, bicho! Vamos para a direita. E existe outro elevador que nos leva lá pra cima, não pra baixo, porque já estávamos lá embaixo. Vai, meu filho! Olha essa paisagem, totalmente aterrorizante. Já tem um inimigo ali voando. E fizemos o mesmo esquema da primeira torre. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! lá de cima da torre. Aí liberou esses daqui né. Agora é só seguir reto lá pra cima porque vamos enfrentar, na minha opinião, o chefe mais traíra que pode ter pra nosso tipo de classe. Porque ele pode te derrubar e você perde a luta por besteira. E é um chefe semelhante aos gárgulas do Dark Souls 1. Vocês vão perceber uma semelhança extrema aí com os gárgulas. Vou pegar o itemzinho desse corpo. Vou tentar sobreviver ao maguinho que vai aparecer. Normalmente eu movo pra ele. Cadê você, maguinho? Tá lá em cima o maguinho. Malditinho. Opa! Fiz ele ficar perto de Proposito. Não dá dois ataques fortes pra matar. Pegamos um Fresh Spice. Subindo. Pra trás já vai ter um item. Seguindo, seguindo. Pra cá tem a foggate do chefe. Se você quiser ir mais pequeno, pegar item bom. Seguindo. Old Spice. Recupera um tantão de MP. Raja de MP pra enfrentar esse chefe da frente. Vamos ver. Passar os paranauê nas armas. Vamos ver o que posso passar. Que magia que eu tô usando que eu nem lembro. É a Ancient Weapon. É a Ancient Weapon. É, essa... Talvez eu use. Acho que eu vou usar mais a Reel. Fresh Spice pra recuperar o HP. Tirar. Oi, ia deu out of range bem antes do chefe. Putz, que sorte, cara. Boa. Aí. Vou colocar em vez dessa. Full Moon Grass. Agora eu não posso ficar economizando graminha não. Então... Vamos ver o que mais que eu posso colocar. Acho que a... Turpentine... Black Turpentine vai servir nesse momento. Em vez da... Do outro buff mágico da arma. Eu acho que é isso, né? Não tem mais volta mesmo. Bora lá. Eu vou fazer o seguinte. Se eu morrer dessa primeira vez. Aí eu corto o vídeo. E mostro eu entrando na foggate da vez que eu ganhar dele. Tá bom? Aí vai ficar mais prático de vocês verem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entrar. Passar o buff. Bora. Já soube uma peitada da HP dele, hein? Isso foi bom. Half Moon Grass. Tomara que ele venha rápido. Olha ele aí. Vamos tentar acompanhar onde que ele tá, ó. Ali em cima. Desce aí, bicho, ó. Passou outra Black Turpentine. Temos que matar rápido. Ele não pode ficar emboaçando. Porque na hora que juntar dois... Oba! Opa! Não! Ah, não. Cai, né? Tá indo tão bem. Bom. Vou cortar. Vou chegar nele de novo. Quando eu chegar nele de novo. Eu volto com o vídeo. Bora lá. Vacilei, ó. Voltamo, voltamo, voltamo. Cheguei na foggate de novo. Não demorou nem dois minutos. Que eu nasci na Artstone lá. E... Bora voltar. Parece que ele já vai vir aqui da frente ou não? Não. São minhas almas que tão ali. Vou tentar recuperar minhas almas. E... Esse aí. Bora lá. Segunda tentativa, hein, pessoal. Dá minhas almas aqui de volta, rapaz. A gente deu uma aí. Pra partir pro ataque. Oba! Alfa com o Grasser. Parece o Memo. Cadê ele? Oba! Tá aqui atrás de mim. Cadê você, bicho? Cadê você, bicho? Ah, não. Tá fugindo muito. Pegou ataque forte. Cadê ele? Carre daqui, correr daqui. Corre daqui. Corre daqui. Puxa vida, hein. Boa. Ainda não pegou, bicho. Tô só um lá nesse, hein? Tá vindo o outro lá do outro lado. Olha aí. Esse é o novo. Tem que acertar o outro. Dá pra ficar aqui em cima. Um deles morreu. Já é o começo. Os caras estão se protegendo nesse esqueminha. Toma ele! Vamos nos proteger. Opa! Corre, garoto. O moleque turpentine pode nos ajudar. Tá ali do outro lado. Tá de boa. Tá passando um carro vendendo esse tebola agora na rua. Só serve pra me deixar nervoso. Ah não! Cadê ele? Cadê ele que eu não tô vendo? Tá ali. Vamos continuar se mexendo. Soltando magia dá com pau, viu? Cadê ele? Vem pra cá, vem. Com medo. Aê, é menos um chefão de de monstros. Meninter derrotado na segunda tentativa. Já põe ele, aí sim, representou aí. Poxa vida, deu certo. Minha preocupação era esse chefe, minha maior preocupação. Vamo ver o que que tinha nesse corpo, o que que tem nesse corpo. De Legendary Soldier Soul. E vamos simplesmente agora voltar pra Nexus. Pegamos a Mixer de Demon Soul. E bora voltar. Deu certo, galera. Nossa, essa luta é tensa. Bota tensa nisso, hein. Ufa. Apesar da primeira ter morrido de bobeira, poderia ter matado o primeiro Meninter da primeira facinho. Tava no papo aquela luta. Eu vacilei, fui querer me curar na hora errada. Acabei me ferrando. Então, beleza, pessoal. Vou terminando esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou mesmo, dê um joinha, dê um favorito, deixa um comentário bonito. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Um forte abraço a todos. Falou. E tchau. Tchau.